A nossa equipe de reportagem foi muito bem recebida no camarim pela equipe de apoio do cantor gospel Regis Danese que está aqui ao meu lado, sabe um pouco desse fenômeno da música gospel eu estava conversando com ele aqui, estávamos falando a respeito de duas etapas da vida que antes começou com sertanejo, passou por outros ritmos e acho que quando Deus tem um projeto na vida da gente a gente às vezes não procura entender o que nos espera na frente, as dificuldades mas quando é da vontade dele as coisas acontecem aí você migrou para o gospel e conseguiu emplacar os hinos que, indiferente de religiões, adentram as famílias É verdade, quando a gente faz a obra de Deus do jeito que ele quer, ele faz acontecer tudo as pessoas ainda perguntam, você cantou sertanejo, pagode, você trocou de estilo primeiro eu tive um encontro maravilhoso com Deus, onde Deus fez um milagre na minha vida e depois a consequência de cantar o gospel foi apenas o propósito que Deus queria fazer através da minha vida Porque hoje conseguir chegar a nível nacional na música gospel é muito mais difícil do que qualquer outro gênero da musical e vocês e poucos cantores conseguem e conseguiram manter essa emoção de estar levando a música gospel sempre com as músicas, com as letras que chegam no coração das pessoas E principalmente no início, quando eu gravei, em 2003, as coisas eram mais difíceis A música gospel era tocada só em rádios gospel, só dentro da igreja E depois Deus usou a música Faz Milagre Em Mim para estar quebrando essa barreira E hoje a gente está aqui na cultura, nas FM's que não são do segmento evangélico em eventos como esse, para todos os tipos de religiões Então é o propósito de Deus Você referiu a música Faz Milagre Em Mim Como é que foi a escolha para poder fazer o seu repertório gospel? Essa música, teve alguma história? Porque geralmente tem aquela, ah, não vamos inserir, vamos deixar fora E como é que foi o primeiro contato com a letra para poder entrar no repertório? Foi através do Joselito, um rapaz que me evangelizou Ele chegou com um pedacinho da letra lá em casa e a gente terminou Então assim, eu ia gravar ela no outro CD Porque eu achava que ela era muito boa, eu não queria que era uma cartucho naquela hora Porque eu achava que eu não estava preparado Mas aí Deus usou um pastor da igreja presbiteriana lá de Páscoa Para falar, grava essa música, que essa música vai selar o seu ministério Não só ela, depois aí foram várias outras músicas, vós, pessoas Que estavam placadas diretamente aí no gosto, não só dos evangélicos Mas sim da comunidade em geral É verdade, e a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo sempre E a sua história também, você também tem uma história Você compôs uma música também, passou por um momento assim Como toda a família tem os altos e baixos A sua não é diferente Por mais que você estava vivendo aquele momento Que era o seu auge Você também passou por outra provação É, quando a minha filha ficou dodói O Brasil interiorou, foi um momento muito difícil Ela tinha dois anos e dez meses Teve leucemia Nós oramos, nós clamamos E Jesus curou a minha filha Brenda Danese de leucemia Hoje, ela está uma moça mais linda Está maior do que eu Quer dizer, você olhar para trás Ver que, às vezes, acompanhando um pouco da sua trajetória Como eu estava falando em off Então, quer dizer, nada fácil, né? Às vezes, a gente tem que persistir Porque uma hora as coisas acontecem É Tanto as coisas boas, como as ruins Acontece para quem é evangélico, católico, espírito Independente de religião Todos nós estamos aqui O sol nasceu para todos Mas quando nós servimos a Deus Aí que está a diferença Porque quando a gente enfrenta a luta A gente não está naquela luta sozinho É o próprio Deus que luta Que peleja por nós E hoje aqui na cidade de Cacau Nossa, gente Vocês não imaginam tanto que eu estou feliz Porque nós ficamos um ano e meio Parado Sem poder viajar Sem poder cantar Sem poder estar levando a palavra Ali no tete a tete Só através das lives E hoje poder ver esse público maravilhoso aqui Louvando Não tem palavras para agradecer a Deus Regis A população de Cacau Fica feliz com a sua presença Para trazer essa mensagem Essa palavra Gostaria que você Dessa sua trajetória Três louvores Que te marcam E também desse último Faz um milagre em mim Família Vou falar mais Tu Podes Aquela música foi para mim A cura O milagre que eu preciso Tu Podes E essa nova Sinta Deus Cuidando De Ti Podemos então Já trazer Para a nossa comunidade Você cantando ela Para nós Sinta Deus Cuidando De Ti Sinta Deus Cuidando De Ti Tem dias Que quer Pular do barco Mas as mãos De Deus Te livra Do naufrágio Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus